Estamos de volta aqui no Paideia e já com a presença aqui no estúdio do professor Rafael Vidal Aroca. O Rafael é professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da UFSCar e, nesse ano, coordenador nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é o assunto principal da nossa conversa de hoje. Rafael, muito obrigada por você ter aceito o convite. Vai ser um prazer a gente poder aqui no Paideia falar um pouco sobre robótica e sobre a Olimpíada. A gente agradece o convite. É um prazer estar aqui contando um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR. Antes de a gente falar especificamente da Olimpíada, eu queria que você falasse da sua relação com a robótica. De onde que ela surge? Eu vi na sua trajetória acadêmica que no doutorado você faz um trabalho com uma plataforma de baixo custo, já relaciona a robótica com a educação. É nesse momento que isso surge? Como que você se relacionou ao longo da sua vida com a robótica? Como surge esse interesse? Essa pergunta é bem inesperada, mas eu na verdade comecei a programar computadores com 7 anos de idade e com 12, 13 anos comecei a ter interesse em fazer pequenos robôs em casa com sucata. E parece que isso moldou meio que minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica. E a minha relação com robótica educacional, que é o uso da robótica para melhorar a educação, foi muito engraçada, até acidental de certa forma. Porque enquanto eu fazia doutorado, num assunto completamente diferente, eu trabalhei com o pessoal dessa área e a gente publicou muitos artigos e fez vários trabalhos de extensão. E no tema do meu doutorado eu não conseguia publicar. E o meu orientador falou assim, você não quer mudar o tema do seu doutorado de robótica educacional, já que você tem artigo publicado, etc. Foi até o que o Gustavo estava falando, do publicar ou perecer. O pessoal cobre independente do que você está fazendo. Já aproveitou, né? Pois é. Então, foi engraçado. E o doutorado, não sei se eu posso me estender um pouco, era um doutorado bem interessante. É uma luva. No fim, depois a gente conseguiu publicar, mas quando você vai colher frutas no campo, se a fruta, a colheita é feita na hora errada, ela pode não ser tão doce ou pode estragar. Então, é uma luva para o trabalhador rural, quando ele vai pegar a fruta, fala se ela está boa ou não. Podia atingir isso no mercado também, né? Pois é. No fim, a gente patenteou isso aqui pela Agência de Inovação, etc. Publicou artigo. Só que é meio irônico, né? Você não poder defender o doutorado porque não publicou um artigo. E o trabalho era, de certa forma. Então, desculpa ter aberto os parênteses. Então, de forma acidental, porque eu tinha artigos publicados na área, a gente acabou mudando o tema do doutorado. E foi muito legal, porque eu gosto muito do assunto. Então, o professor Luiz Marcos, né? Foi meu orientador de doutorado da Universidade Federal de Natal, lá no Rio Grande do Norte. E aí a gente começou a trabalhar com plataformas robóticas de baixo custo. Porque hoje um kit de robótica educacional custa caro, né? Então, nem todo mundo tem acesso. E aí surgiu um convite de um professor de Berkeley para desenvolver uma plataforma robótica de baixo custo. Foi até um... Depois foi criada uma competição, né? De quem fazia um robô de 10 dólares para usar na África. Essa foi a motivação. E meu doutorado acabou se encaixando nesse tema, que era fazer um robô de 10 dólares para a educação. E aí foi dessa forma que surgiu. E aí eu conheci o pessoal que trabalha na organização do BR. Isso em 2010. E acabei me envolvendo, de certa forma. É um projeto super legal, né? Super relevante para a sociedade, para o ensino fundamental e médio. Queria que você falasse um pouco agora, então, sobre esses objetivos da Olimpíada. E comentando essa associação entre robótica e educação. Por que que se vê esse potencial na robótica de contribuir para a melhoria da educação? E onde entra a Olimpíada nesse cenário? Então, o que vários pesquisadores têm constatado, já faz bastante tempo que isso é estudado, o pioneiro, inclusive, é o professor Pappert, do MIT, ele morreu ano passado. E várias pesquisas constataram que atividades que têm prática, mão na massa, ajudam a fixar melhor o conhecimento. Esse é um ponto importante que a robótica proporciona. Outra coisa é a questão motivacional de virar uma coisa lúdica, virar uma brincadeira. Isso, então, o pessoal, ah, vou montar um robô, vou fazer o robô fazer uma certa coisa, tem um desafio. Então, tem um elemento de motivação bem interessante. E uma questão também multidisciplinar muito grande. Então, é impressionante o número de áreas, de assuntos que a gente consegue abordar. Então, a gente consegue dar aula de geografia com robótica. Então, vamos colocar o robô em cima do mapa do Brasil, e o robô tem que ir para o norte, para o sul, qual a latitude, longitude. Então, pode dar uma aula de geografia. De matemática é muito comum estudar ângulos, formas geométricas, trajetória do robô. Alguns kits de robótica são programados em português, você precisa escrever, por favor, obrigado. Você precisa escrever com a acentuação correta, então exercita português também. Inglês também é bem natural, né? Então, diversas disciplinas, né? Que a gente pode ensinar com uma brincadeira que o robô é o elemento ali agregador e motivador. Então, várias escolas já estão fazendo esse tipo de projeto. E a OBR, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica tem a proposta de incentivar isso no Brasil, né? E o que a gente observou, né? Ao longo da OBR fez 10 anos, ano passado, o que a gente observou ao longo desse tempo é que os alunos que participam de projetos que têm robótica ficam mais colaborativos, trabalham melhor em equipe, aumenta a resiliência. Então, isso é uma coisa que a gente vê que é relevante. A capacidade de persistir, tentar várias vezes, tentar resolver o problema, tentar buscar soluções criativas. Então, tem uma série de fatores, né? A gente tem até relato de escola que reduziu a violência. Não era o objetivo, não foi feito para isso, mas os professores relataram que eles colocaram o projeto de robótica para alunos que eram um pouco mais agressivos, digamos assim. E hoje eles são alunos orgulhosos. Eu sou da equipe de robótica da escola, e aí eles falam, o que eu posso ajudar na escola? Eu posso ajudar a melhorar uma coisa na minha escola? Então, mudou a postura dos alunos. E, claro, a gente não falou também, tem todo o aprendizado, né? Aprendizado de programação. A gente tem visto grandes autoridades, né? Bill Gates, o fundador do Facebook, lá, o Mark Zuckerberg, dizendo que é fundamental que se ensine crianças a programar, hoje em dia. Por vários motivos. Um deles é aprender a resolver problemas, né? Programação ajuda a gente a estruturar o pensamento lógico para resolver problema. Então, a OBR propõe alguns desafios, né? É uma missão de resgatar vítimas. A gente simula... É sempre assim ou é esse ano, esse é o desafio? Essa é uma dúvida que eu fiquei. Em anos anteriores, logo no começo, era um sumô de robô. Mas a gente tem, a OBR tem um conselho superior, que são professores de várias universidades, e chegou-se à conclusão que a gente não queria nada que incentivasse uma competição direta. Então, hoje, tem sido sempre assim, tá? São vítimas e o pessoal tem que fazer um robô autônomo, sem controle remoto, que vai localizar e resgatar essa vítima. E aí, a equipe tem que se superar. Não é uma competição direta, né? Embora tenha pontuação, mas não é uma competição direta entre dois robôs. Você tem que fazer um robô que... Antes era tipo uma batalha, assim. Antes era um tipo de batalha. Mas a gente achou que tem aluno de sete anos que participa de ensino fundamental, a gente achou que não seria um exemplo legal, né? Então, tem sido assim. E tem um outro motivo por ser assim, que a OBR classifica para uma Olimpíada Internacional de Robótica, chama RoboCup. E essa é a modalidade que tem na RoboCup também. Então, a gente tem que ter mais ou menos os mesmos moldes para poder mandar o representante do Brasil, né? Mas, voltando um pouco, queria que você apresentasse essa estrutura toda da Olimpíada, porque ela tem uma primeira etapa, que é uma primeira fase, que é teórica, e depois essa parte prática. E também tem as diferentes etapas, primeiro na escola, depois a regional, a estadual e a nacional, né? Isso. Ah, e foi bom você ter falado isso, Mariana, que a gente tem duas modalidades, né? Tem a modalidade teórica, a modalidade prática, e elas são completamente independentes. Então, às vezes, o pessoal, alguns alunos acham que tem que participar das duas, né? A modalidade teórica é a escola, o aluno que não tem recurso para construir um robô, tem a oportunidade de fazer uma prova teórica com os conceitos que ele aprendeu em sala de aula, aplicados a problemas de robótica. Então, tem uma comissão de professores, essa comissão pega os parâmetros curriculares nacionais do MEC e analisa o que é ensinado no segundo ano do ensino fundamental. Ah, é ensinado multiplicação, é ensinado divisão. Então, a gente coloca lá um problema, ah, o robô tem 50 parafusos e precisa dividir em 10 caixas, quantas caixas... Então, a gente coloca problemas que são... usam assuntos ensinados naquele ano específico do aluno, né? Tem uma prova por nível, mas sempre trazendo para problemas reais que a robótica pode resolver. E aí, familiariza esses alunos com a robótica a partir disso, inclusive, né? Isso, essa que é a ideia. E a prova tenta introduzir alguns conceitos. Então, fala, ah, um sistema robótico usa um sistema de controle internamente, o sistema de controle usa uma equação matemática. Então, dá uma explicação e pede para resolver um problema. E essa prova ocorre no Brasil inteiro, né? A gente tem mais de 55% dos municípios do Brasil que participam, tá? O ano passado foram 111 mil alunos. O nosso modelo de trabalho, a gente não tem muito recurso, então a gente envia as provas para as escolas em PDF. Cada escola é responsável por imprimir sua prova. E o próprio professor envia os gabaritos para a gente. A gente manda o gabarito, tá? E o nosso sistema tem uma correção automática. Então, o professor manda uma folha de resposta, o nosso sistema corrige e distribui notas, tá? E aí, a gente tem um processo de mandar medalha para todas as escolas. Então, o melhor aluno de cada escola do Brasil ganha medalha. E aí, tem notas nacionais. Conforme a classificação nacional, a gente também distribui medalhas. E a parte prática, ela é seletiva para a parte prática? Não, elas são interdependentes? E como que, para participar da... Porque aí, na parte prática, precisa ter alguns recursos e já precisa ter algum conhecimento de robótica, tem atividades preparatórias. Como que é esse processo para a parte prática da Olimpíada? É, a parte prática precisa ter algum conhecimento, que a gente vê que quem tem disposição, normalmente o pessoal tem, é possível aprender o que é necessário, tá? E dentro do tempo, né? Entre as inscrições e os eventos. E o que a gente vê é que várias instituições organizam cursos preparatórios, tá? Então, a própria professora Roseli, aqui da USP de São Carlos, colega nosso, organiza um curso preparatório, que vem gente do estado todo. Mas em outros estados, tem outras instituições que organizam. De qualquer forma, a UBR não dá esse curso. A gente não tem recurso. O que a UBR faz é definir as regras dos eventos. E a gente conta com um coordenador estadual em cada estado para realizar o evento no estado, tá? Como são muitas equipes, tá? A gente ainda não fechou as inscrições esse ano, mas o ano passado foram 3 mil equipes. Então, a gente precisa dividir essas equipes em etapas regionais, estadual e depois uma final nacional, né? E aí, basicamente, as equipes são distribuídas de acordo com região, né? Então, a gente tenta alocar regionais o mais próximo possível, né? A gente tem mais ou menos 60 etapas regionais. E nessas etapas regionais, o pessoal tem o nível 1 e nível 2, nível 1 ensino fundamental, nível 2 ensino médio ou técnico. E o pessoal leva todos os tipos de robô que a gente pode imaginar. Tem robôs feitos de sucata, tem robôs extremamente sofisticados, né? Que o pessoal... Mas isso é uma escolha das equipes. É uma escolha das equipes. Eles podem fazer... A única regra que a gente impõe é que o robô seja feito pelos alunos. Então, tem aluno que faz robô com 100 reais, tem aluno que gasta 2 mil reais para fazer o robô e usa equipamentos super sofisticados, tá? Tem gente que usa a câmera para reconhecer a vítima, tem gente que tem uma solução mais criativa, coloca um fiozinho, na hora que o fiozinho encosta na vítima, que ela é condutora, né? Ela é revestida de papel alumínio, aí ela conduziu a eletricidade e localizou a vítima. Então, tem várias formas, né? De resolver o problema e essa que é a ideia, que os alunos exercitem a criatividade. E as inscrições, elas ainda estão abertas, vão até o dia 20. Como que acontece essa inscrição? É o aluno que se inscreve, é a escola, é o professor? Para quem estiver interessado, como ainda dá para participar, né? Da Olimpíada Brasileira de Robótica. Isso, com certeza, dá. As inscrições estão abertas até o dia 20 de maio, tá? A gente tem lá no site da OBR, www.obr.org.br, tem um link para as inscrições. As inscrições são feitas num software que a gente desenvolveu, que se chama Sistema Olimpo, tá? É um software para gerenciar Olimpíada, porque vocês imaginam o trabalho que dá com o número de participantes, senão a gente precisa automatizar muita coisa. Então, esse software automatiza toda a parte de inscrições e várias outras coisas. E lá o professor pode inscrever a escola e na inscrição da escola a gente escreve os alunos, tá? Então, um professor pode inscrever várias escolas e pode inscrever várias equipes. Então, cada escola pode ter quantas equipes quiser, tá? E a escola também pode ter vários professores, cada professor com vários alunos ou equipes. O que é importante é que a inscrição seja feita no sistema, porque pelo sistema a gente emite certificado para todos os participantes, envia medalha, etc. Se a gente não tem inscrição, a gente não tem a formalização da inscrição, depois não consegue, né? Emitir certificado, medalha, etc. Rafael, pode tentar uma equipe com um aluno só? Com um aluno não pode. Qual que é o mínimo? De dois a quatro alunos. De dois a quatro alunos por equipe. E a partir de que faixa etária? Você disse que tem níveis? Tem níveis. Tem um nível fundamental, que é aluno de sete anos até... Aluno que está cursando ensino fundamental até 12, 13 anos. Ensino médio. Alunos do ensino médio até 18 anos. Mais que 18 anos a gente não está... Então, são dois níveis. São dois níveis. E você estava falando dessa questão dos diferentes custos e de que algumas escolas no Brasil já têm desenvolvido atividades de robótica. Você tem como falar um pouco e avaliar em escola pública, escola privada, como que isso está acontecendo? E a própria participação na Olimpíada, quando você falava, por exemplo, tem aluno que faz com sucata e tem aluno que gasta dois mil reais. As pessoas precisam se preocupar com isso? Com o custo de fazer o robô? Ou é uma questão muito mais de criatividade? É uma questão muito mais de criatividade. Às vezes, a gente vê que certas escolas já criaram uma cultura de participar do OBR. São escolas que todo ano a gente encontra, conhece. E é uma coisa, assim, institucional. E a gente vê que o fato da escola ter isso é super legal, mas não faz a diferença. O que tem feito a diferença que a gente vê é a criatividade. Então, às vezes, o pessoal compra o melhor kit, tem os melhores recursos, etc., mas não consegue o desempenho de alguém que teve uma solução mais criativa. E, nesse aspecto, a gente tem relatos, assim, impressionantes, assim, até que mudaram a vida de muitos alunos de escola pública. E o que a gente tem visto nos últimos anos é as escolas públicas, especialmente do Nordeste, fazendo uma diferença impressionante nos resultados. E, aí, a gente vai analisar, o governo decidiu investir mais em educação, formar melhor os professores, dar mais recursos. Então, a gente tem escolas, por exemplo, do Recife, que têm sido campeões já faz dois anos, representando o Brasil na Alemanha, no Japão. E, não só no OBR, tem outros eventos, competições de robótica, eles também estão tendo bom desempenho. E, a gente conversa com esses alunos, às vezes, são alunos de famílias humildes, etc., alguns falam, ah, eu nem queria terminar o ensino médio, agora eu quero fazer curso técnico, quero fazer universidade. Então, a gente vê que, primeira coisa, os alunos veem que robótica não é uma coisa do outro mundo. A robótica, a automação, a tecnologia. Que eles podem fazer um robô inteligente, autônomo, sem controle remoto, e que eles podem fazer outras soluções, podem desenvolver outras coisas. E, aí, a gente tem recebido relatos que, realmente, os alunos estão mudando a atitude, postura, agora querem fazer curso técnico, os que não queriam, querem ir para a universidade. Então, a gente tem visto um impacto bem legal nas escolas públicas, tá? Talvez, nas escolas particulares, não faça tanta diferença. Já teriam acesso a coisas similares, né? Exatamente. Mas participam muito, tá? A gente, interessante, a OBR, 50% dos municípios brasileiros, mais ou menos 50% escolas públicas e privadas, e mais ou menos 50%, 45% meninas e 55% meninos. Tudo mais ou menos dividido. Ah, que lembrado. Conta para a gente um pouco, você disse que os alunos que vão para a Alemanha, para o Japão, como que o Brasil se compara com os outros países que participam dessas competições, se tem ações parecidas nos países? Não sei se você acompanha os alunos que vão para as internacionais. A gente acompanha um pouco. Todo país tem alguma coisa, algum tipo de evento similar ao OBR, né? E a gente tem visto o pessoal do Brasil se destacar bastante, tá? Nos últimos anos, a gente teve equipes que ganharam prêmios do Brasil, então representando o Brasil perante todos os países, nessas competições internacionais de robótica, e alunos de ensino médio, né? Ensino fundamental, ensino médio. E você vê quando esse pessoal volta, é o prefeito, vai receber no aeroporto, né? É uma festa toda, né? Aqueles vários de escola pública foram lá, representaram o Brasil, ganharam um prêmio, né? Estão trazendo isso para o Brasil. Então, é uma coisa muito recompensadora em termos de evento, em termos de sociedade brasileira, né? E para a UFSCar? Porque esse é o primeiro ano agora que a coordenação é da UFSCar, você já atuava há quatro anos, você me disse, como vice-coordenador. Qual a importância que você atribui a UFSCar ser a coordenadora nacional? O que vem para a universidade? Eu imagino, por exemplo, que talvez os seus estudantes aqui na universidade acabem se envolvendo com a temática ou com a Olimpíada. Então, como se avalia essa oportunidade da UFSCar ser a coordenadora nacional e se envolver tão intensamente através da sua coordenação com a Olimpíada Brasileira de Robôndico? É, uma coisa que eu acho que é super interessante é que a UFSCar é uma universidade que sempre teve uma tradição de projetos de extensão, né? Então, é uma característica que a gente fala muito, né? Que a UFSCar tem muito contato e projetos com a comunidade, né? Então, acho que isso soma bastante nessa linha de trabalho da UFSCar e a gente vê que muita gente que estuda na UFSCar quer colaborar. Então, o pessoal da computação, da elétrica, da mecânica, fala, ah, eu quero ser juiz, eu quero ir para o evento, eu quero ajudar e o pessoal faz isso com o maior prazer. É, uma outra coisa que eu vi no site é que é possível ser voluntário da Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Isso, a gente precisa muito de voluntários, porque, por exemplo, num evento regional a gente tem 30, 40 juízes. Normalmente, juiz é ou alguém que já tem um pouco de experiência, então a gente convida, tem vários alunos de graduação que colaboram, então, fica o convite para quem quiser ser voluntário, faz a diferença para o evento, né? E na UFSCar formou uma comunidade disposta a ajudar, super legal. A nossa vice-coordenadora atual é a professora Tatiana, também da UFSCar, né? Departamento de Engenharia Elétrica. Ela tem uma equipe de alunos trabalhando com robótica para escolas públicas, inclusive. O professor Osmar, também, da Engenharia Elétrica, eles dão aulas de robótica em escolas públicas de São Carlos, tá? Então, a gente vê que vai formando um ecossistema, né? E vai ajudando todo mundo. Um dia esse pessoal, a gente já tem alunos no UFSCar, isso eu achei sensacional, que foram participantes da UBR. Então, vários alunos vieram procurar, a gente falou, ah, eu participei da UBR e decidi que eu queria fazer um curso de exatas, e agora eu estou aqui e queria... É super legal, a gente vê que, de alguma forma, ajudou a decidir ou não, né? A gente conhece o pessoal da medicina que falou, ah, participei da UBR. Vi que não era isso. Vi que eu queria fazer medicina. Ajudou. Sem dúvida nenhuma. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta meio complicada, que é a questão do apoio financeiro, né? Porque nos últimos anos, na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que eu participo também como coordenador, os recursos estão cada vez menores, né? Como que a UBR está lidando com essa situação? Se vocês têm procurado outros tipos de fontes de recursos? Que eu imagino que essa temática seja bastante interessante em empresas, né? Então, conta pra gente um pouco. Tá. É legal você ter falado isso, Gustavo. É que acho que é uma dificuldade de todas as Olimpíadas Científicas hoje, né? A gente tem um apoio do CNPq, pelo edital de Olimpíadas Científicas, que todo ano tem diminuído, tá? Esse ano, eu até acho que a UBR é uma Olimpíada, assim, barata, digamos. Esse ano a gente tem um orçamento de 160 mil reais. É barata. Pra comprar 7 mil medalhas, realizar todos os eventos. A gente conta muito com voluntária, apoio, etc. Então, assim, só de correio e medalha, acho que o Gustavo sabe melhor que eu, que a UBA distribui bem mais medalha, né? Mas a gente gasta 80, 90 mil reais só de medalha e correio. E a gente ainda tem secretária, né? Tem que pagar a secretaria, etc. O que a UBR tem de atrativo pra empresa é que realmente, se uma empresa apoia a UBR, ela pode acabar divulgando o seu kit, né? Então, a gente tem uma proposta de patrocínio que a gente tá procurando bastante apoio, mas as empresas estão muito receosas esse ano. Então, empresas que já patrocinaram a UBR, esse ano estão um pouco mais preocupadas, só que não estão com muito recurso, etc. Então, a gente tá tentando fazer as coisas com o menor custo possível. E ainda buscando apoio, ainda não conseguimos, tá? Hoje o que a gente tem é o apoio do governo federal, via CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. Não sei se eu devo fazer essa crítica, mas nos outros editais o MEC apoiava esse ano, o MEC não está apoiando, né? O MEC não está entrando com outra partida nesse edital. Mas a gente tem a esperança de conseguir fazer o evento acontecer com sucesso, porque tem muita gente que se empolga e ajuda, digamos, pelo amor, digamos assim, como é o caso da Oba e das outras Olimpíadas também, né? Então, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria, principalmente nesse contexto todo, parabenizar você, toda a sua equipe, e agradecer muitíssimo essa oportunidade da gente conversar sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica aqui no Paideia. Foi um prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite, a gente torce para que todos possam participar e ficamos à disposição aí como organização do OBR, se alguma equipe precisar. Obrigado. E quem quiser, então, ainda dar tempo de se inscrever até o dia 20 de maio, dá para participar como voluntário, apoiar as empresas também. As informações estão no site da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é o www.obr.org.br. E esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às seis da tarde, e você pode acompanhar o programa, o LAB, no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicciencia.ufscar.br. Boa noite. E você pode acompanhar o nosso site da Olimpíada Brasileira de Robótica Brasileira de Robótica Brasileira de Robótica, e você pode acompanhar o nosso site da Olimpíada Brasileira de Robótica 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 Brasileira de Robót